Seu batom vermelho Da cor do pecado Nos longos beijos Me deixa manchado Fica em minha boca O sabor da sua E no pensamento Eu a vejo nua Mais forte que eu É meu sentimento É mais que paixão É amor violento Somos almas gêmeas Vindas de outras vidas Que aqui na terra Estavam perdidas Agora que a boa sorte Passou para o nosso lado Eu me sinto a cada dia Muito mais apaixonado Você jura que me ama E sei que você não mente Porque na hora do amor Revela tudo o que sente Sem censura e sem pudor Nada fica pra depois Nos amamos loucamente Ninguém separa nós dois Agora que a boa sorte Passou para o nosso lado Passou para o nosso lado Porque na hora do amor Porque na hora do amor Revela tudo o que sente Sem censura e sem pudor Nada fica pra depois Nos amamos loucamente Ninguém separa nós dois Ninguém separa nós dois Ninguém separa nós dois Ninguém separa nós dois